Salve rapaziada, Skatefeed no ar, toda sexta-feira o cara puxa um bordão antigo Bom rapaziada, vamos começar o Skatefeed de hoje falando de uma notícia que... Ah, uma notícia, cara, puxa um assunto super sério, que eu inclusive falei na semana passada Olha onde o Wade Desarmo foi parar Primitivo Skateboarding, a Primitivo que tá montando os times mais cabreiros da atualidade Aquele Frank Villani entrou, que é um moleque muito moderno Wade Desarmo, sem falar nos caras... o Boss, né? P.Rod, Dudu que tá desde o início Com a entrada do Wade Desarmo na Primitivo eles soltaram um vídeo no Skatepark fechado A antiga pista do Bibel, que não é mais pista do Bibel Eles fizeram um mix, mixtape assim, de todos os caras do time da Primitivo andando ali Junto com o Wade Desarmo que acaba de entrar no time Olha essa parte que saiu essa semana na Thrasher É o Alex Midler, que passou pra profissional, já correu o Tampa Pro Moleque que desde muito novo vem chamando a atenção, ele já tinha tipo uns patrocínios da hora Desde muito moleque Essa vídeo parte muito pesada, bastante corrimão na parte Olha esse flip pra dentro de uma piscina aqui, ó Muito colado, Skills caindo numa descida assim, ó Muito pesado mesmo Essa parte tá lá na Thrasher, no canal deles no YouTube Então vai lá e confere Eu vou dar um flip igual agora pra Leandro Bo Mentira Mentira, super mentira Não sei fazer carmen de fron Não sei fazer carmen de fron Bom, rapaziada E o vídeo que a gente soltou essa semana Adeus, Eduardo Neves Tchau Não significa que o Dudu morreu muito menos que ele saiu do canal, tá? Pra deixar isso bem claro Uma galera fica falando Ah, o canal nunca mais vai ser o mesmo sem o Dudu Mas o Dudu só voltou a Campo Grande Ele continua no canal, né? Assim como já era anteriormente, quando a gente viajava, enfim E eu vou ler uns comentários aqui, ó Deste vídeo do Dudu Primeiro comentário tá assim, ó Nunca diga adeus 3S skaters Nunca diga adeus polícia Se não der polícia de verdade Essa é a minha resposta Não faz isso, canal não vai ser o mesmo Dudu é monstro demais Muita coisa Muita coisa rolê monstro desse moleque Ah, não errou uma no solo O que foi isso? Foi um milagre O Chia Chia Arelando Fez uma declaração Dudu era gente boa Boa viagem, mano Ah, moleque Sou de BH Vou ficar esperando eles virem Sim, a gente vai pra BH esse ano Porque BH é uma cidade que Mora do nosso coração Desde a última vez que a gente fez aquele Sem cortes em BH Que Talvez É um dos meus cinco vídeos favoritos Do sobre skate Faz meses que ando de skate Um dia eu vou andar com vocês E com o Luan de Oliveira Ok Calma, galera Ele volta Foi o Calu Clash Deve ser de Clash Royale, né? E sim, ele volta Ele não foi embora Bom, eu vou dar uma olhada aqui no Insta Na hashtag sobre skate De Plaza No slide No olibigs pra frente Da hora Sarandi Paraná É, um cara embalando Rocão reverso Foi o Rocão? Aquilo ali, né? Ah, fake Ah, não Sweet Olho de Front Oh, que cão descendo aqui Pesado Uma propaganda Nossa, eu vou colocar Propaganda no meio da hashtag Pra aparecer aqui Vamos ver Uma no solo Super slow Hard flip Bom, é isso, rapaziada Mandem mais vídeos aqui Que eu acho que eu vou começar A separar antes Pra não aparecer propaganda É isso Galera, outro vídeo que saiu na Thresh Dessa semana Foi o vídeo da Skate Mental Aunt Tommy Acho que é o nome E... Putz, é um vídeo sem música e tal Com os caras todos juntos Andando... Acho que é uma turma na Europa Sei lá Olha esse tail de back aqui, ó Olão, tail de back O cara já se lacra Quase se mata Aí depois ele volta Pum, encaixadinho O golezinho Pra transição perfeita Esse pico aqui Que é um pico na Europa Que é perfeito É uma transição Com uma parede Assim, tipo Umas placas de metal E é isso Tá lá na Thresher Confere lá Ou não também Sei lá Se quiser Slides and Grinds Segunda edição É uma coisa que tá nos trazendo Muito orgulho Nos deixa muito felizes Que vocês estão curtindo E os encontros Tão ficando cada vez mais da hora Na terça-feira a gente teve Lucas Chaparral Versus Daniel Marques Foi um game muito da hora Chapa no flip shift Assim, ó Aquela borda é alta, hein, Chapa? E o game que saiu ontem Luan de Oliveira Versus Milton Souza Um absurdo Assim também As manobras Assim, umas manobras complicadas Os dois voltando Muito da hora E aqui no nosso Insta Se você não consegue achar os vídeos A gente colocou aqui, ó Nas memórias Tem todos os games Então é só você abrir Que vai ter os links direto De cada game Você não precisa ficar procurando Então, por exemplo, aqui, ó O game do Chapa E do Daniel Marques Tá aqui, ó É só você arrastar pra cima No meu não tá aparecendo Arrastar pra cima aqui Porque É o do perfil do Subskate Mas é só você arrastar pra cima E você já vai cair Direto no game Então é isso, rapaziada Esse foi o Skate Feed de hoje Espero que vocês tenham gostado Marque seu vídeo com a hashtag Sobre Skate Que a gente vai olhar Com mais cuidado antes Não vamos deixar pra olhar na hora Vamos separar uns vídeos da hora E o que mais? Os comentários desse vídeo Ou de algum vídeo Que a gente soltar na semana A gente vai estar lendo aqui também Valeu Falou Até a semana que vem Quase caí Grandão de tronco Mentira Mentira Não sei dar Tchau 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 Tchau